Noteg de volta, rapaziada, hoje tivemos o golaço de Gabriel Mec, o guri tá demais na Copa do Brasil Sub-20, exatamente, já vou mostrar pra vocês, mas antes, rapaziada, vai na mais confiável, na melhor, na mais braba, a casa de apostas, te cadastra na Betano e utiliza o cupom Noteg pra fortalecer, fechou, rapaziada? Por quê? Por quê? Por quê na Betano? Porque a Betano tem a licença, foi a primeira regulamentada, a Betano é a braba demais, então não perde tempo, te cadastra por lá, porque tu vai ganhar um bônus de até mil reais, fazendo aí o seu primeiro depósito, exatamente, só colocar o cupom Noteg, fechou, rapaziada? Lembrando, pra maiores de 18 anos, tu tem que jogar com responsabilidade, sem mais delongas, rapaziada, vamos ver esse golaço do Gabriel Mec? Bora! Bora lá, então, vamos ver como foi este golaço, olha isso, mano, vamos lá, porque o negócio foi de brabo, foi brabo de verdade. Vamos ver mais uma vez esse lance, e eu quero a sincera opinião de vocês, foi golaço ou foi cagada? Eu quero a opinião sincera de vocês. Levanta essa bola na área, porque é o seguinte, cara, a bola veio nele, porém ele tava livre, tava sozinho, ele poderia ter dominado, ele poderia ter tentado chutar de primeira, de frente, mas ele tava, ó, ele tava ciente, ele tava ciente, ele tava ciente que a bola tava chegando nele, ó, ó, ele tava ciente que a bola tava chegando nele, e ele tentou, cara, dar esse chute, meio que de calcanhar. Gol, 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 gol Eu realmente tenho dúvidas com relação à posição do jogador do Tricolor. Dúvidas? Dúvidas em relação à posição do jogador? Tá maluco? Tá cheio de jogador do Criciúma ali? O goleiro tava... Ah, o goleiro tava... Tá, o goleiro tava ali na frente. Vamos ver. Ah, o goleiro tava lá na frente. Verdade. Vamos ver. Linha do goleiro. Eu acho que tava... Acho que é a mesma linha. Mas, enfim. Foi golaço? Foi cagado? O que vocês acham? Cara, mas olha isso aqui, velho. Simplesmente Gabriel Mec. Pega de calcanhar, de costas. Cara, eu nunca tinha visto um gol desse. De verdade, cara. E aí? Golaço ou não? Comenta aí. Quero saber a tua opinião. E te cadastra na Betano, tá, rapaziada? Não te esquece. Link no comentário fixado ou no QR Code aqui da tela. Bora lá.